Fala galera aqui Ken, fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo vou mostrar para vocês todos os itens que foram vazados hoje na atualização do patch 8.1 Aí no Fortnite Battle Royale Skins, picaretas, danças, asas deltas que irão aparecer na loja de itens do jogo nas próximas semanas E eu também vou falar outras novidades E para começar vou falar das skins Duas skins épicas foram encontradas Uma se chama Kenji, que é esse cara, esse ninja maluco que é a versão masculina E também tem a skin da Kuno, que é a versão feminina As duas skins são épicas, ou seja, cada uma irá custar 1500 V-Bucks Outras skins também foram encontradas, porém da categoria rara Uma se chama Axion, que é esse cara aí E como eu disse é rara, ou seja, vai custar 1200 V-Bucks E também tem a sua versão feminina que se chama Psyon Acho que é assim que se fala, que é essa mulherzinha aí muito louca também E outro par de skins também foram vazados Um se chama Marino, que é esse cara louco aí, que também é da categoria rara E tem a skin da Laguna, que é essa imã que eu achei bem bacana, essa roupinha vermelha Gostei bastante, só que muitos líquidas afirmaram que essa skin faz parte do próximo pacote iniciante Ou seja, será lançada na loja por dinheiro de verdade, não por V-Bucks Eu achei isso um pouco estranho, já que é uma skin rara, né? E se eu não me engano, todos os pacotes iniciantes até agora são de skins épicas Mas enfim, é uma skin bem bonita e será vendida na loja por dinheiro E junto com ela, fazendo parte desse pacote, tem também a mochila Pineapple Stormer e também envelopamento de abacaxi e mais V-Bucks, né? Como todo pacote tem aí, manos E agora falando das mochilas Duas mochilas épicas foram encontradas Uma se chama Dual Kama, que é bem show E a outra Katana e Kunai E obviamente fazem parte aí das skins épicas que eu mostrei antes lá dos ninjas Só que não faz tanto tempo que algumas mochilas foram vendidas separadas das skins na loja Aquelas skins de fazendeiro, né? Tinha as mochilas separadas Na loja é uma parada bem inovadora Pode acontecer futuramente com outras skins também Mas acho que esse não é o caso, né? Outras mochilas também foram encontradas, porém de outras categorias Essa mochila Banana Bag, achei bem engraçada É uma mochila da categoria rara E também tem outras mochilas interessantes Essa aqui, mano Crystal Llama É uma mochila que possui estilos diferenciados Que faz parte de desafios que eu vou falar em um vídeo mais tarde ainda hoje, ok? Também tem a mochila Pineapple Stormer Que faz parte do pacote iniciante Ela junto com a skin da Laguna E as últimas duas mochilas encontradas também são da categoria rara Uma se chama Commission e a outra Omission São mochilas muito parecidas E praticamente com o mesmo nome E fazem parte do conjunto das skins raras, né? Que eu falei antes Do Action e da Psyon Eu particularmente não gostei tanto dessas mochilas Mas as skins eu achei bem daoras E agora falando das picaretas Começando pela categoria rara Uma delas se chama Psyonic Edge Que é essa picareta super maluca aí E também tem outras três picaretas raras Uma se chama Star Wind Que é essa picareta com uma estrelinha na ponta Achei bem engraçada E a picareta Stamp Que é esse toquinho de árvore aí E mano, tipo assim Essas duas picaretas Não tem skin parecida que foi vazada Eu acho que algumas skins Estão mais protegidas pela Epic Dentro dos arquivos do jogo Então fiquem ligados na loja Caso apareça itens de surpresa Nas próximas semanas E a última picareta da categoria rara Se chama Tree Star E eu acho que faz parte do conjunto Das skins dos ninjas E as últimas picaretas vazadas São da categoria em comum Uma se chama Fresh Cut E a outra Quick Strike Duas picaretas Que eu achei bem legais E a única Azadelta vazada Na atualização de hoje Se chama Disruptor Que é essa Azadelta aí Da categoria rara E eu acho que faz parte do conjunto Das skins raras que eu falei antes E muitos envelopamentos Foram vazados hoje também Começando pelo envelopamento épico Sim Um envelopamento épico Foi vazado hoje Se chama Magma E olhem só Ele é épico Porque é um envelopamento animado Eu falei em um vídeo recente Que envelopamentos animados Poderam estar chegando no jogo E esse envelopamento Magma Pelo jeito É o primeiro dessa classe De envelopamentos E primeiro da categoria épica também Eu achei ele muito lindo Então já se preparem Para comprar ele Porque em breve Ele estará sendo lançado Na loja de itens do jogo E eu espero que eles façam Mais envelopamentos animados Porque esse aqui Eu achei bem legal mesmo E outros envelopamentos Também foram vazados Porém todos Da categoria em comum Que na verdade São envelopamentos De todos os snipes Das cartas né Tem de paus Copas Ouro E espadas E com certeza Faz referência ao modo A fuga Que está retornando aí Ao jogo muito em breve Esse modo já foi anunciado hoje Lá nas notas do patch Eu fiz um vídeo mais cedo Falando dessas novidades Se quiser conferir Confere lá né Achei bem importante Aquele vídeo E tipo assim Eu acho que também Faz referência A skin do Coringa Porque o modo a fuga Foi que lançou A skin do Coringa Eu acho que a skin do Coringa Pode estar voltando Muito em breve Aí na loja de itens do jogo Então fiquem ligados E o último envelopamento Encontrado também É da categoria em comum E se chama Abacaxi É um envelopamento de abacaxi E na verdade Ele faz parte Do pacote iniciante Junto né Com a skin da laguna Que eu mostrei antes E por fim Falando das danças E gestos Quatro danças Foram vazadas E todas são Da categoria rara Uma se chama Drum Major Que é essa dança aí Outra dança vazada Se chama Raining Doe Blooms Acho que é assim que se fala A dança rara Slap Rap Também foi vazada Que é essa dança aí E a última dança vazada Se chama Spring Loaded Então esses foram todos Itens vazados Na atualização de hoje Lembrando que a maior parte Deles será lançada Na loja de itens do jogo Nas próximas semanas Aí no Fortnite Battle Royale Deixe aí embaixo Nos comentários Qual item você mais gostou E tá pensando em Poupar os Rebugs Já para comprar Quando ele for lançado Mas enfim Rapaziada Outra novidade Bem interessante Do patch de hoje São os novos estilos De algumas skins Várias skins receberam Novos estilos Começando aqui Falando da skin Da agente de elite E eu fiz um vídeo Não faz tanto tempo Falando dessa skin E que ela poderia receber Um estilo sem O capacete E foi exatamente O que aconteceu hoje Manos Finalmente Depois de um ano De espera Ela ganhou um novo estilo E muito muito lindo Quem possuía essa skin Que era do passe de batalha Lá da temporada 3 Com certeza vai gostar Desse novo estilo Muito show E outra skin Que recebeu um novo estilo Foi a Renegade Raider Sim manos Depois de muito tempo Tipo ela foi lançada Na primeira temporada Ela tá recebendo um novo estilo Pra quem já possui Aí na conta Então a galera Tá se perguntando Se ela vai retornar A loja de itens Do jogo aí Custando 1200 V-Bugs É um negócio interessante Porque ela tá no jogo Há muito tempo E só agora Eles adicionaram Um novo estilo Para a skin Então será mesmo Que ela pode estar voltando Oficialmente Aí na loja Obviamente Que nada está confirmado Mas eu quero saber a opinião De vocês sobre isso Já que está gerando Muita polêmica Uma skin da loja Que recebeu um estilo Diferente também Foi a Defensor Escarlate Uma skin incomum Custa apenas 800 V-Bugs Eu tenho essa skin Eu achei bem legal O estilo que ela recebeu Um chapéuzinho ali Bem bacana E outras duas skins Da loja Também receberam Que são aquele casal De skins A skin do Overtaker E a skin da Whiteout Que são aqueles motoqueiros Ninjas lá Agora eles tem as versões Sem capacete Que eu achei bem Da hora também Mas enfim rapaziada Essas foram todas As informações Que eu tinha para compartilhar Com vocês A respeito de skins Itens Etc Agora eu vou falar Das mudanças no mapa Sim Pequenas mudanças Ocorreram no mapa Na atualização de hoje E eu vou mostrar agora Aqui para vocês Estou no modo replay E olhem só Manos A primeira casa De baixo para cima No mapa Aqui em Margens Snobes Mudou bastante Aqui na frente Agora tem um espaço Viking Pelo que parece Tem até a bandeira Viking aqui Não é dos piratas Então aqui mudou bastante O espaço Viking Tipo a vila Viking Está aqui em cima Da montanha Bem perto de Margens Então pode ser Que o espaço Viking Está se expandindo Pelo mapa Será que em breve Teremos guerra Viking Versus pirata Não sei né São apenas ideias Interessantes Outra mudança no mapa Foi aqui no bairro Na verdade o bairro muda A cada 2, 3 semanas Não sei direito E agora o novo local No bairro Manos É uma ilha da caveira Muito louca Olha só Estou chegando aqui Para mostrar para vocês Tipo assim Você pode ficar aqui Dar uma explorada Obviamente Ver quantos baús Que tem no local Olhem só Tem essa caveira gigante De pedra aqui Muito louca Quando eu chego perto Meu PC começa A travar quase E a última mudança No mapa Que eu notei Na atualização de hoje Foi em torres tortas Na maldita construção Que sempre alterada Em toda atualização importante Agora ela está quase Sendo finalizada já No início da temporada 8 Ela já estava tipo Muito alta Já quase finalizada E agora Está mais perto ainda De ser concluída Olhem só Já tem aqui a calçadinha Bem bonitinha O banquinho e tudo mais Agora tem bem menos Paletes aqui no meio Mas ainda tem bastante madeira Para você coletar Aí os seus recursos Aí subindo aqui em cima Já está quase tudo finalizado Tem porta aqui Tem um pouco de madeira Aqui no último andar Mas aqui Já tem os móveis Vou dizer assim A pia Que parece aqui Então manos É bem provável Que na próxima atualização Esse prédio Seja novamente finalizado Mas a gente sabe Que na próxima temporada Ele vai ser destruído Por algo misterioso Novamente Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Se você gostou Dos itens vazados Dos novos estilos Das skins E também das mudanças No mapa E comente Alguma mudança Que eu não falei Aqui no vídeo Se você percebeu Depois da atualização De hoje E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades Novidades bem legais Sobre as skins Ou para aquele seu amigo Que adora comprar Novas skins na loja Para ele dar uma olhada Nesse vídeo E caso ele goste De alguma skin Ele já vai poupando Os seus V-Bucks Quando ela for lançada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui